Pergunta, qual o futuro dos motores Yamaha por conta do Promote? É sem L, tá, lindão? É Promote mesmo. Salve, tio Chico, acompanho há muito tempo o seu trabalho. Kenny, beijo, lindão, muito obrigado pelo seu carinho, por me acompanhar há tanto tempo. Kenny, sua pergunta é muito boa, mas a Yamaha é uma empresa muito experiente aqui no Brasil. Ela já passou por várias mudanças de legislação, né? Do Promote. Desde que foi implantado aqui no Brasil, a Yamaha já conhece todos os processos. Pense que a Yamaha tem 50 anos de Brasil. Então é uma empresa experiente, é uma empresa que sabe o caminho das pedras. Não, é a segunda posicionada no Brasil. Então, na minha opinião, a Yamaha já sabe há muitos anos quais os passos. Não são meses, ela sabe há anos. Ela sabe tudo o que tem que ser feito para esse próximo, o M5, o Promote M5, que o limite é 31 de dezembro de 2024. E já está sendo avisado há dois anos, né? As montadoras sabem há dois anos que tem que se preparar, tudo mais. E o limite é 31 de dezembro de 2024. Então todas as motos zero quilômetro devem estar ou fabricadas, né? Devem ser fabricadas ou montadas, fabricada não, mas montada no Brasil até 31 de dezembro de 2024. Eu acho que tem uma tolerância de março até março para vender as motos que já estão montadas. Mas isso é uma informação que eu não tenho confirmada. Eu ouvi de um diretor que parece que... Um diretor de uma marca importante que até março as motos que já estão fabricadas ou montadas ainda tem essa margem de tolerância para serem vendidas. Depois disso, acabou mesmo. Não pode vender minha moto zero quilômetro que não esteja com as leis de emissões de gases poluentes. já do Promote M5, ou seja, o sarrafo subiu. E qual é o futuro dos motores? É o mesmo. A marra vai se adequar. Provavelmente ela vai manter alguns motores. Esses motores serão readequados com algum tipo de dispositivo, que pode ser um catalisador, né? Um catalisador, como eu digo, é um catalisador de Orion. Os pleadianos... Eu não sei se foi o povo de Orion que trouxe ou foi os pleadianos, eu sempre confundo. Um desses povos aí já vieram com a espaçonave, já desdobraram o espaço-tempo e trouxeram uma remessa de catalisadores que vai atender a toda a demanda nos próximos 10 anos da Yamaha. E eles vão usar catalisadores cabriocárricos. Pode ser na linha 150, pode ser na linha 250. E vão continuar por mais 10 anos com esses motores, que são ótimos, mas são já defasados e fracos. Essa é a minha visão. A Yamaha vai passar por isso com a mão nas costas. A Yamaha não decepciona em nos decepcionar. Não, não quero ser seu amigo. Não trago notícias de longe. Não ouça o sussurro do outro lado do mundo. Mas seu coração, esse vou machucar. Sou um mensageiro do apocalipse. Um cavaleiro das verdadeiras notícias. Essa é mesmo que você tem medo. A vida é dura, não se iluda. Você consegue piorar. Mas cuidado pelo cavaleiro das verdadeiras notícias. Não te pecar. Você pode pagar. Você pode manter. Você precisa agora. Cuidado com sua pergunta. O cavaleiro das notícias verdadeiras. Podem machucar. Não, não vou mentir. Me divirto com você sim. Mas não, 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 não quero ser seu amigo. Não trago notícias de longe. Não ouça o sussurro do outro lado do mundo. Mas seu coração, esse vou machucar. Esse vou machucar. Sou um mensageiro do apocalipse. O cavaleiro das verdadeiras notícias. Sim, essa é mesmo que você tem medo. A vida dura, não se iluda. Você muda. Você consegue piorar. Mas cuidado para o cavaleiro das verdadeiras notícias. Não te pecar. Você pode pagar. Você pode manter. Você precisa agora. Cuidado com sua pergunta. O cavaleiro das verdadeiras notícias. Não te pecar. Mas sou cá.